A gente já mostrou aqui no Balanço Geral a preocupação com as abelhas. Nós mostramos inclusive na semana passada uma reportagem falando como os agrotóxicos estão matando as abelhas. Isso é muito ruim porque as abelhas são essenciais na polinização e na nossa agricultura. Por quê? Porque elas são uma fonte de renda e peça muito importante no nosso ecossistema. Só que alguns inimigos exigem cuidados por parte dos apicultores. Elas trabalham como um exército. É uma organização e disciplina de causar inveja. Faz a visita nas flores, coleta o néctar, traz para dentro da colmeia e aí essas abelhas elas regurgitam esse néctar de abelha para abelha. Ou seja, duas, três, talvez até quatro abelhas. Que de uma abelha passa de uma abelha para outra e depois então ele é depositado dentro dos alveldos. A produção do mel acontece principalmente no período da primavera, momento da florada. É das flores que sai o néctar que alimenta as abelhas e também que se transforma em mel, própolis e geleia real. Mas nessa época do ano também há produção, graças ao eucalipto. Então se faz uma segunda coleta ou talvez até uma terceira coleta. Seja qual for o momento do ano, os apicultores precisam estar atentos aos inimigos. Um deles é chamado de varroa. É um ácaro que se alimenta da hemolinfa, ou seja, do sangue das abelhas apes, que são aquelas que têm ferrão. Dois anos atrás, o seu vígode e o seu celestino sofreram com um surto desse ácaro e perderam grande parte das operárias. Desde então, eles resolveram colocando de uma a duas fitas de ácido oxálido por caixa uma vez por ano. Mas existem outros inimigos. O que a gente vê é muita gente botando o arco tóxico perto da estrada. E também não é só a mortalidade das abelhas. Tudo que move a natureza se some, né? Se você fizer uma aplicação de agrotóxicos numa lavoura em que estiver em floração e as abelhas visitando essas flores, elas serão atingidas e poderão morrer naquele próprio local. Quando elas não são atingidas, mas elas vão nas flores e vão até as colmeias, elas podem levar esse contaminante para a colmeia. E chegando à colmeia, outras abelhas se contaminarão e poderão morrer por esse contato. No entanto, os agrotóxicos podem estar gerando um prejuízo não só ao nosso ecossistema, mas aos próprios agricultores. É o que diz um levantamento recente da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos e da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador. Segundo o levantamento, os animais polinizadores renderam 43 bilhões de reais ao agronegócio brasileiro em 2018. Dois terços de toda essa polinização feita pelas abelhas.